Então hoje vamos para o último vídeo aqui dos 12 templos de Hags Lembrando que eu já tenho todos os outros anteriores aqui no canal Caso você queira conhecer algum também Vou deixar a playlist de PVE aí nos cards para vocês darem uma olhada Bem-vindos, cavalheiros da Amazonas, a mais um vídeo canal do Netsan, que você ia ao oito Nesse vídeo eu estou gravando numa sexta-feira Essa aqui é a pontuação que eu estou na sexta-feira, tá? Consegui chegar pela pontuação que vocês veem aí dos vídeos anteriores até esse baú Mas o importante é chegar até esse baú aqui, beleza? Vou resgatar tudo aqui para vocês verem o que eu consigo no modo difícil, tá certo? Qualquer coisa dá um pause aí Lembrando que eu vou deixar o comparativo das recompensas da dificuldade fácil, médio e difícil nos cards Tem algumas recompensas que são iguais, tem outras que são idênticas Não, nada a ver, irmão Vou fazer aqui o nosso desafio, eu só inspiro aqui, tá? Porque lembra que eu já bati a meta de pontuação? Ou seja, eu vou ter só título, então não faço muita questão também, não Lembrando que eu vou apresentar minhas duas formações aqui Eu tenho dois seias de pegs e duas lunas Se você não sabe como usar dois personagens Eu vou te indicar nos cards o tutorial de como você fazer isso também, beleza? Mas bora lá, caso você não tenha visto os vídeos citados aqui Então, beleza Aqui eu fiz uma alteração, porque é a terceira vez que eu estou tentando gravar esse vídeo, galera A terceira vez O que que aconteceu aqui é que eu mudei o cosmo do seias Para dentro de dragão O MDM está dando um kill nele Talvez a Luna também possa falecer aqui Eu não lembro Mas vamos ver o que que acontece A Luna tem um sabão de soldado Mas não sei se ela vai atacar não Mas ela tem cosmo de sobrevivência, né? No final do vídeo eu mostro todos os cosmos Vamos ver o que que vai acontecer aqui Com o nosso MDM Eu tirei do automático? Tirei que se colocar no automático Buga, né, galera? Então vamos Começar aqui suave Tem um ataque com o cosmo dele Aqui vamos passar dois para o seias Vamos passar dois para o seias Aqui a gente já marca o boss Porque Já fez isso, cara Já fez isso Que loucura Já eliminei todo mundo Vou aumentar nosso dano aqui Ativei a roca Beleza Aqui a gente já fica no suave Padrãozinho aqui Vou dar ataque básico Seleciono o boss Para a galera selecionar o boss Importante aqui Que ele ative todas as coisinhas também A gente ativou dez aqui Ótimo Vou no Daedalus A expectativa Que ele ative algumas roca aí Para o outro dar ataque em ar aqui, né? Ativou zero roca, velho É muita imensibilidade Vamos ver se a roca aqui vai ativar ou não A roca não foi favorável Sobrou um fantasminha ainda Ótimo Por enquanto sobreviveu o meu seia aqui, tá? Vamos, espera aí Ótimo Aqui, ó Tá vendo? O seia já faleceu aqui Essa hora aqui Que é a zika lá Ativou o sabão do soldado ali A nossa luna O resto da galera Vai recuperar a vida toda Vai causar muito dano aqui Como tá sem roca Eu sei Acaba que o Milo aqui Ele não vai Não tá conseguindo dar os cicataxe, né? Infelizmente Tua todos no Wicked Divino Na verdade Deveria ir com a violência de aves No Milo, né? Mas não sei se o Milo vai trancar também, né? Tem esse porém Não sei Eu acho que ele vai recuperar a vida toda aqui Beleza Ele já recuperou a vida toda E ainda tá com o Dente de Gagão aqui, né? Aqui eu já estou com oito de energia Só pra um tiquinha Mas só falta a Roca ativar aqui, né? Então tá ativando Beleza Primeira ativação Vou mais uma Beleza Deu quatro ataques Tá ok Quatro ataques Ó, o Wicked aqui Não tá recuperando a vida não, hein? Quando bota a Taquinhara aqui A galera vai falecer Beleza Deu a última rodada E aí a gente vai conferir O dano final Se você quiser também Tentar arriscar com o Milo Divino Obviamente o Milo Divino vai Dobrar o dano dele Aí com a violência de aves nele Mas o Milo Divino Tem chance de não atacar, né? Se não atacar, dá zica Por isso que eu coloquei no... Embora o Wicked Divino também Não tanca, né? Se o Milo Divino... É mais fácil o Milo Divino Tancar aquele anulo dano Do que o... Do que o Wicked Divino Então... Fica aí uma... Outra proposta aí pra vocês Tenta fazer com o... Com o Milo Que vai ser mais sucesso Aqui ele vai dar a Taquinhara Se eu não me engano Rendeu, mas vamos ver o tanto de dano Ó, deu 90 milhões Boa Isso daqui, se eu não me engano Já fecha Primeiras recompensas todas, né? Vamos agora para o segundo time Depois a gente vai entrando aí Na troca de time Não esquece de deixar aquela moral Que seu like Que sua inscrição Se possível Compartilhar Lembrando que se é o primeiro vídeo Que você tá vendo aqui Dos 12 templos Eu faço isso Pra não ficar Gastando diamante Pra repetir personagem Embora é desnecessário, né? É só uma sugestão Lembra de tirar do alto Já monta a sua formação antes, né? Isso aqui é... Inclusive essa formação Já vou cancelar ela depois aqui Que eu só fiz as formação 6 Pra gravar esse vídeo Qual que era aquela formação? Não sei Então temos aqui o Seiya E aqui é o time de saga Mais 2mm, né? Aqui eu acho que o Afrodite Não vai vingar, velho Por que eu acho que o Afrodite Não vai vingar? Por causa... Do Sem Rock aqui, ó Deixa eu ver 2... Deixa eu só conferir aqui Quando eu tiver 8 de energia Vou gastar 7, 4... É... Vai ficar faltando energia Pro Shun M&M Na verdade É que eu poderia colocar um Lime, né? Vou colocar um Lime aqui Só pra dar uma curada aqui na galera Sugestão Já que não vai sobrar energia ali pro... Pro nosso amigo Shun, né? Então... Bora lá Improvisando aqui com o Lime Ah, esqueci de mostrar o dano causado, né? Mas enfim Ah... Deixa eu ver aqui Se eu dou 2 Seiya na roda da 1 É pra dar 2 Seiya Dá pra dar um Lime também Ó, o Lime tá de roca, né? É, mas aí não teria o Shun aqui também, né? Pra... Usufruir O Floodic sempre rosinha roxa, né? Pra diminuir a defesa do boss E você causar mais dano O Lime não vai deixar o Floodic cair as energias, né? Aqui Infelizmente Ah, deixa eu pensar aqui Será que eu dou 2 Sagas? Acho que vou dar 2 Sagas agora Vou ficar pincelando assim Tá marroquinha Dá 2 Sagas Vamos ver, né? Pelo menos se eu consigo uns 20 milhões aqui Acho que já tá de boa, né? Ó Peraí Ali pouca vida, não sei O Lime Pera pouca vida, hein? Ó, isso aí Vai arrebentar Eu esqueci de usar a violência de Ars aqui no Afrodite, tá, galera? Pode melhorar ainda mais o dano Fazendo mais essa jogada Ó, agora que era pra ativar a roca, não ativou, né? Vamos lá Finalizar aqui Todos esses fantasmas Eu podia esconder o Sag agora, né? Aí, ó Pelo menos curou ali, vocês viram? Lá não curou tudo, cara Ah, deixa eu ver Rodada 2 ainda Vamos mais uma vez aqui Uma roquinha Claro Aqui o moço Beleza Ó, e é só Será que eu tento mais uma? Acho que vou mais uma, hein? Vou esconder ele aqui Vou mais uma Que na próxima vez Vai ser duplo Saga aí, ó Arrebentando Viu o tanto de dano que o boss causou, né? Aqui o Afrodite não foi uma boa jogada Talvez ter danado Não sei, poderia causar mais dano Mas vamos ver aqui o Saga, o tanto que ele vai causar de dano Deixa eu pensar Vamos dar uma roca aqui dele Beleza Aqui eu vou Cara, vai dar energia ainda, hein? Beleza Vamos lá Arrebentar esse boss A gente vai ter 12 milhões ali 12 milhões? O Afrodite Interessante A gente vai pegar mais um pouquinho de dano aí Quer dizer, uma rosa a mais Deve ser Vamos aqui finalizar o boss Só acertar uma terceira rosa Beleza Vamos ver o dano aqui da galera Abaixo quase 40 milhões Então foi 130 milhões, né? Juntando As minhas duas formações Outra dica, né? Como esse é o último vídeo Vocês viram que um time meu tem um Saga Outro time meu Tem o O Hada e tal Você pode tentar fazer E Milo, né? Você pode tentar fazer uma build de Saga Com o Ikidivino também Na mesma formação, tá galera? Isso aqui é só Duas sugestões de times pra vocês Ah, eu tenho o Ikidivino upada Eu tenho o Saga upada Eu não tenho um A mais o pau Saga Despertar hoje em dia É meio tenso Então são essas duas builds aí Você pode fazer E tirar proveito E dar o melhor dos dois Fechou? Deixa eu apresentar aqui Todos os personagens pra vocês Então vamos lá Meu time 2 Aqui é o Afrodite Meu Meu Saguinha Meu Shun Que não é o Shun Que não é o Shun Na verdade é o Lime Aqui Luna O Seiya O segundo Seiya Aquela que é a segunda Luna Tá? Pra vocês Sacarem aí Deixa eu pegar o Lime Aqui pra vocês verem O Lime tá desse jeito Lime é excelente curandeiro Como vocês podem ver Se tiver com Seiya de Pegs Ele cura demais Cura muito mesmo Vamos pegar aqui Os personagens Então vamos lá Daedalus Depois temos a Luna Os 6 estrelas Que os outros são 6 estrelas também Só pra vocês verem 5 estrelas Tancando O nível difícil Tá galera? O Seiya 6 estrelas Porrada Mas mesmo que esteja Seja 6 estrelas Vocês olham os status O importante é vocês verem status Milo divino O Iki divino Então é isso Cabrales Amazonas Não é isso Que deixar aquela Moroca solar Que a sua inscrição Se possível Compartilha com outros jogadores Que gostariam De começar os 12 templos Ou subir de nível Pra verificar os status Se vocês não tiveram os status É só melhorar Os seus pavilhões Também Tá? Que aqui os cosmos São sem refino É só bônus de pavilhão Que eu tenho E aí você tenta Tem muito tempo Que eu faço O modo difícil Tá galera? Então Já pode tentar Fazer uma semana aí Que você só pode trocar Na segunda-feira Tente fazer uma semana E ver o que você consegue Tancar Cara Se você conseguir Acho que 100 milhões Você já bate A primeira A primeira etapa lá As recompensas são muito boas A segunda Não sei se é tão interessante assim Beleza? Se vocês quiserem ver os outros vídeos Vai ter nos cargos da playlist De todos os 12 templos de hacks Mais os outros dois vídeos De como selecionar Dois personagens E o comparativo de recompensas Vou nessa Valeu E fui! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto